A Uber e a 99 são alvos de investigações na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Entenda por quê? Na reportagem de Marcelo Matos. Câmara de São Paulo retoma a CPI dos aplicativos na investigação das empresas de transporte particular que atuam na capital. O presidente da comissão, o vereador Adilson Amadeu Dudem, pretende analisar o recolhimento dos impostos municipais pela 99 e Uber após a mudança das sedes das companhias para Osasco. O quilômetro rodado é pago por uma estimativa, a gente percebe que então, se eles estão hoje com 200 mil veículos, eles então arrecadavam em cima de 30 mil, não de 200 mil. Quer dizer, já chegaram a ter 320 mil carros rodando, e isso é uma preocupação. Quer dizer, ficaram liberados livremente e aí as empresas não recolheram o devido que deviam recolher isso. A CPI dos aplicativos paralisou suas atividades após a pandemia. Agora o presidente Adilson Amadeu pretende realizar os depoimentos de maneira presencial na Câmara de São Paulo. Na pauta desta terça-feira, os vereadores integrantes da comissão vão apreciar os requerimentos das futuras oitivas.